Nossa equipe, o Fernando Garcia mais Ayrton Rodrigues se deslocaram a Assis hoje de manhã em busca de uma boa iniciativa e que sabendo da necessidade e da possibilidade de termos à disposição dos pacientes uma nova traquitana aí usada com os pacientes de Covid, o povo de Assis não ficou esperando o poder público se mexer, sacudir o bambuzal e colocar os pardal para voar. Vai atender a Santa Casa de Assis, o Hospital de Cândido Mota, região toda ali, essa super iniciativa. Se deixar com a gente, a gente sabe fazer e fazer bem feito, é ou não é? O equipamento tem um aspecto futurista, é o capacete Elmo. Ele garante uma oxigenação mais eficiente para pacientes com quadro grave de Covid. A aquisição foi possível graças a uma campanha que começou dentro da Associação Comercial de Assis. Tomou uma proporção enorme e a ansiedade no final foi ficando cada vez maior porque a gente queria ver esses capacetes. Era um sonho se realizando, era esperança chegando. A sensação foi de uma alegria assim enorme e assim um projeto realizado. Aí essa semana nós vamos fazer a distribuição hoje, vamos fazer os treinamentos essa semana e aí assim que o treinamento acabar os capacetes já podem ser utilizados. O Conselho de Jovens Empreendedores aderiu à campanha, com UTIs lotadas, havia urgência. Tivemos uma adesão muito grande das pessoas, doadores, pessoas físicas, pessoas jurídicas. A vaquinha que foi criada também deu resultado muito grande e foi possível comprar 44 capacetes que serão entregues para as unidades de saúde que estarão recebendo aqui hoje. Os capacetes foram desenvolvidos por empresas privadas, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, Centros Tecnológicos e o Senai. Cada um custa R$ 1.100 e pode ser usado por até quatro pacientes. Na Santa Casa de Assis, leitos já foram disponibilizados para uso exclusivo dos capacetes. Isso é uma esperança, né, que a gente está aí, a instituição está de portas abertas para, junto com esses idealizadores dessa nova proposta, estar implementando junto à instituição para estar dando, né, um suporte a todos os pacientes. E a gente vai estar fazendo o treinamento com os profissionais e aplicar esse novo processo aí com os pacientes lá. A campanha deu muito certo e já está servindo de exemplo para outras associações comerciais da região, que já deram início à atividade semelhante. Formou-se agora uma corrente do bem. Nós estamos contemplando algumas cidades da região também, né, que seria Candomota, Pedrinhas, e nós estamos querendo que isso aí aconteça para todo mundo. Ao todo serão distribuídos 43 capacetes para cinco instituições de saúde. O treinamento das equipes já começou e é feito online.